Red Light, you saw Pus de banho a lugar alto Traga Let's begin the game Viro para frente Costas, costas Viro para frente Red Light, costas Calma, temos que jogar bem Frente Costas Viro para frente Viro para frente Costas Lindo, agora fica aí Calma Virem de costas e guardem a vossa energia Esperem fundo Quando os finarem É para dar tudo que vocês não verem Calma Virem de frente Viro para frente Os grandes Virem de frente Virem Desplabos Virem de torne De incrível Calma Salvaremos o 3.6 postas Vamos lá para trás Bebês Frio Team Chief ok Vocês já sabem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL